O mundo já vinha mudando, e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas, e diante de tanta incerteza, uma certeza. É preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar, mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. É ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu, evoluiu, o propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse encontro que faz parte da série de lançamentos, de eventos de lançamento do segundo livro do projeto sobre economia digital, organizado pelo Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Meu nome é Heloísa Menezes e, junto com o professor Carlos Arruda, coordeno o projeto. Eu gostaria, antes de apresentar os nossos convidados, que são autores de artigos do segundo livro do projeto, agradecer os patrocinadores do projeto, a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, a Stefanine, a Tecban e a TOTOS. Muito obrigada por vocês também que estão conosco. Esse evento é um dos eventos de lançamento do segundo livro da coletânea de sete e-books que serão lançados com o objetivo de entender e abordar a economia digital como um todo. Nesse livro, nós tratamos dos negócios e transformação digital. Hoje pela manhã, expomos vários casos de aplicação de tecnologias digitais pelas empresas e também tratamos de vários projetos de transformação digital nas empresas. Hoje, nós vamos falar, analisar de uma maneira, não com casos de aplicação, mas vamos avaliar aonde estamos em termos de transformação digital e como avançar. Eu quero agradecer aqui e apresentar a participação, os nossos autores, selecionados entre 31 que escreveram artigos para o nosso projeto, professor Luciano Coutinho, da Unicamp, muito obrigada por estar conosco, Eduardo Peixoto, do César, Mary Balessa, da TOTOS, e Silvio Meira, do César School e do Porto Digital. Muito obrigada a todos pelos artigos e pela participação no nosso encontro. Quero também estimular a participação de todos que estão participando, que estão nos vendo pelo YouTube, pelo LinkedIn, que coloquem as perguntas para essas quatro feras que estão conosco. Vamos lá. Luciano, você, como ex-presidente do BNDES, como autor e coordenador de vários estudos sobre a indústria brasileira, respondeu para o nosso projeto a seguinte pergunta, sobre a indústria 4.0. Por que é tão difícil no Brasil? E você provocou no título de volta, com o artigo pronto, por que é e não deveria ser, não precisaria ser tão difícil no Brasil? No seu artigo, você aborda a heterogeneidade de gerações tecnológicas na indústria nacional e nos mostra que há um grupo de desalentados em termos de adoção de tecnologia e de interesses na adoção de tecnologia. Para além das questões relacionadas à consciência sobre a relevância da indústria 4.0, de avanços na digitalização, o que está por trás das oportunidades, das dificuldades da transformação digital no Brasil? É, veja, o conceito de 4.0, talvez a gente possa datar, assim, nasceu na Alemanha o projeto de digitalização profunda da fábrica e dos fornecedores, de uma maneira a ter um sistema online extremamente eficiente, que possa galgar um estágio superior de coordenação de produção e da cadeia de valor. Mas, digamos que este estágio novo, ele começa a ganhar atração nas economias mais desenvolvidas. E ele parecia ser algo muito distante. Mas, se a gente tomar os últimos cinco anos na economia brasileira, onde essa consciência começa a chegar no empresariado, é também um período muito desfavorável em termos macroeconômicos. Os últimos cinco anos, para a indústria de transformação, foram cinco anos, primeiro, de uma recessão muito profunda em 2015 e 2016, com uma queda acumulada de 11%, e depois, em 2017, 2018, 2019, um crescimento negativo, muito pequenininho, opífio, muito pequenininho. E aí vem o ano da pandemia em 2020. Então, contexto muito desfavorável macroeconômico. Além disso, nós passamos para um predomínio de ideias liberais, onde não fazer política industrial ou não fazer política de fomento era a melhor política. A ideia de que o mercado vai resolver tudo, etc. No mundo inteiro, o que nós estamos vendo é que a digitalização tem sido foco e objeto de políticas de Estado seja pelo lado da formação de recursos humanos, seja pelo lado do desenvolvimento de plataformas de fomento, especialmente para a pequena e média empresa que está na cadeia supridora, porque o estágio 4.0 não significa só um salto qualitativo de digitalização dentro das fábricas líderes das cadeias. Ela precisa que o resto da cadeia esteja habilitada a funcionar em sistemas online. Então, é um paradigma de otimização mesoeconômica, porque ele precisa envolver a cadeia. Então, coloco a questão da necessidade de suportar não apenas as empresas, mas também a pequena empresa, especialmente, para que ela não seja um fator crítico para o desenvolvimento do conjunto. Então, esta concepção de que a digitalização é um vetor estratégico para o futuro e que ela demanda políticas de longo prazo, não está presente na conjuntura brasileira. Não está presente no sistema de fomento, não está presente de maneira tão clara como prioridade. e isto significa que um pedaço da indústria brasileira não irrelevante vem se defasando crescentemente e sequer tem consciência e planos para avançar nessa direção. Por outro lado, não precisaria ser assim, porque existem caminhos que podem ajudar, e o país tem recursos e tem capacitações, e tem empresas também que têm, de outro lado, consciência e tem capacidade para fazer mover esses processos, e tem na área privada de consultoria, tem nas instituições como Sebrae, Senai, CESA e o Porto Digital, mas no país inteiro nós temos essas capacitações que podem ser mobilizadas para permitir uma transição à brasileira para o 4.0. O 4.0 não é inacessível, ele não exige que precise sucatear os equipamentos velhos, antigos, inclusive equipamentos praticamente sem digitalização. É possível sensorizar e começar um processo de digitalização e de integração através de técnicas customizadas de engenharia de software, e de agregação de sensores e de coletores de informação, de gateways e processadores. Não é possível fazer esse trabalho. Vários países em desenvolvimento estão fazendo esforços nessa direção. Ou seja, é um desafio muito relevante para o futuro, mas nós estamos atrasados em termos de concepção estratégica, em termos de políticas, e isto torna bem mais difícil que espontaneamente parcela relevante do setor privado possa transitar para esse paradigma de uma maneira mais rápida. Por isso que eu digo que não precisaria ser tão difícil quanto é. Mas eu já... Já fiz o ponto essencial. A gente pode... Agora eu poderia, em outro momento, detalhar cada uma dessas premissas. Ok. Obrigada, Luciano, por essa abordagem inicial. O Luciano... Iniciamos por ele porque ele tem um olhar mais macro, e, a partir daí, linko até com outros artigos que tem na revista, no nosso livro, que avaliam as questões macro também, mas depois entram no ambiente da empresa. Entram no ambiente de empresa que avaliam as perspectivas e até o comportamento empresarial como elementos fundamentais e a percepção de urgência dos empresários, a percepção sobre as oportunidades e o que o mercado tem a oferecer como elementos fundamentais. Queria chamar o Eduardo Peixoto para falar dos principais pontos do artigo dele, e, Eduardo, e também os seus colegas de direção do César, no artigo bastante interessante, falam sobre o índice César de transformação digital com as suas várias faces, os seus vários fatores, e aí acho que a gente faz bem essa ponte entre uma visão macro e uma visão de país e uma visão macro do ponto de vista de empresa. Eduardo, fala um pouquinho para a gente aí do índice e das principais conclusões do estudo. Liga o mic. Você esqueceu de ligar. Você está notado. Você passa por isso, né? Então, novamente, boa noite mais uma vez. Obrigado, Aloysia, pelo convite. Obrigado a todos que estão participando aqui. Muito rico estar aqui com vocês hoje para discutir o tema. É um tema que é muito quente, principalmente depois da pandemia. A gente via a transformação digital avançando, mas, sem dúvida alguma, durante a pandemia, houve uma aceleração. A gente faz uma medição usando o que a gente chama de um índice de maturidade, o ICTD do César, que é composto de oito dimensões, que são cultura e pessoas, consumidores, concorrência, inovação, processos, modelos de negócio, dados e ambiente regulatório e tecnologia. Em 2019, a gente tem aplicado especificamente para o setor automotivo e, em 2020, durante a pandemia, a gente fez junto com o HSM para as empresas em geral. Então, a gente tem um dado que não é exaustivo, mas que é uma resposta bastante significativa. tem mais de 800 executivos que responderam o índice, mais de 400 empresas. Há uma aceleração e diversos aspectos importantes da transformação digital, eles progrediram muito rapidamente. Um deles é com relação à cultura e pessoas. A gente chama bastante atenção da importância de um mundo digital onde existe coordenação através de plataformas digitais, onde a presença física não é tão relevante, o contexto deixa de ser aquele contexto presencial. A forma de interagir entre colaboradores de uma empresa muda. Isso, na resposta ao índice, aparece muito claramente. A fusão do contexto casa-trabalho acelera, não existe mais a proximidade e a gente começa a ver aquela mudança do tempo dentro da organização pelo trabalho que é entregue ou o resultado do que se faz. Então, uma pressão grande na liderança é que teve que se adaptar em função disso. Esse é um aspecto bastante relevante que a gente viu com a aplicação do ICTD durante 2019. Um outro ponto é com relação a dados. Embora se fale muito que é o principal motor da era digital, da transformação digital e é efetivamente uma fonte bastante rica de inovação, a gente vê muitas grandes empresas globais que conseguiram construir ciclos virtuosos de crescimento através do uso de dados, mas aqui no Brasil ainda não é o ponto mais maduro dentro das empresas. Na verdade, é o menos maduro, é onde houve menor crescimento e inclusive com o aspecto da LGPD que entrou em cena entre 2019 e final, acho que outubro de 2019 entrou em vigor, houve inclusive uma retração. Antes se coletava mais dados, na era digital é muito mais fácil, muito mais barato se coletar dados, mas a LGPD disse, o Paulo, você precisa saber qual é a finalidade, qual é o uso e pedir autorização para poder coletar. Então, houve uma certa retração nesse aspecto. Então, dentro dessas oito dimensões, eu chamo mais a atenção principalmente para o fato de cultura e pessoas, da necessidade das empresas, de todas as empresas, não somente mais as empresas do setor de TI, que precisam de pessoas que entendem de uma nova era, de uma era digital, basicamente, a gente está falando de empresas maduras, empresas que têm mais de 25 anos, então, a internet é de 1995, a internet comercial aqui, as pessoas que têm 25 anos entrando no mercado de trabalho, se tornando consumidores também, uma relação entre empresas e pessoas mudando e as empresas para acelerar essa transformação precisando, obviamente, desse capital humano e de transformar também o capital humano interno. Trabalho de cultura e pessoas, ele é sempre o trabalho mais duro no início do processo de transformação. Bom, associado a isso, a gente tem um problema brasileiro, falta de investimento em educação nessa área e aí as empresas que lidaram diretamente com a construção de software já sentiam uma escassez de profissional e agora, como parafraseando, Silvio, tudo é software, todo mundo precisa de profissionais de software, o apagão também acelerou. Cultura de pessoas e dados são as duas dimensões que eu chamaria mais atenção que a gente viu relatado durante essa pesquisa que a gente fez setembro do ano passado com as empresas brasileiras. Muito bom. Eduardo, em todos os, em praticamente todos os artigos que nós temos, no primeiro livro e agora também no segundo, a dimensão pessoas é uma das dimensões, é uma unanimidade, né, talentos, pessoas e liderança como fatores estratégicos para a transformação digital. Foi uma mudança muito radical para, foi uma mudança muito radical para a liderança, né, Luísa? Uma coisa é você se usar de um contexto que nem sempre o líder, ele tem até percepção de que o contexto era importante para a liderança, né, agora, com o remoto, cada um tem o seu contexto e você não sabe o contexto do outro, né, então, a dificuldade é muito maior, né, e todo mundo tem que lidar. A redefinição do papel e da forma de liderar, não é, numa, nessa economia de baixo contato é um grande desafio para os líderes. Exatamente, exatamente. Isso aí. Eduardo, um outro ponto interessante que você coloca, né, no seu artigo é também a aceleração da inovação, né, entre um período da pesquisa e outra e no contexto da inovação a importância da inovação aberta e dos ecossistemas. E aí, já chama a Mary para falar do artigo dela, um artigo extremamente provocador, que chama atenção para a crescente importância dos ecossistemas de inovação aberta nessa economia do compartilhamento e alerta, né, para o poder das plataformas que são orquestradoras das inovações e das tecnologias. Mary nos alerte aí para essa enorme importância e já faço até uma provocação de um diálogo com o Luciano Coutinho que tratou muito da questão das cadeias de valor, né, enquanto você trata mais da visão de ecossistema. E justamente esse é um efeito da transformação digital, né, quando estávamos falando de todo esse contexto que veio mudar a partir da aceleração da tecnologia, tudo que isso trouxe para o mercado desde um ponto de vista social, econômico e até de hábitos de consumo, ele está pressionando a novos formatos de atuação, que são o que a gente agora chama de ecossistemas. Mas, em realidade, o que está acontecendo, um movimento em que, como as empresas não estão tendo capacidade de reação tão rápido quanto os acontecimentos estão sucedendo no mercado, elas precisam criar uma capacidade recorrente de criação de valor, de flexibilidade e resiliência. E se não, olha o que aconteceu na pandemia, a gente não conseguia nem imaginar nos planejamentos estratégicos o que poderia vir a acontecer, caiu a pandemia, tivemos que reagir. Então, essa foi uma amostra de o que instalou a transformação na dinâmica dos mercados e das empresas e que a gente vai ter várias circunstâncias que vão impactar, vão desfrutar e vão ter que reagir rapidamente. Então, hoje estamos em uma economia que ela requer que as empresas sejam quase entidades biológicas, a gente chama, né? O ecossistema vem justamente de um termo de biologia, né? São seres vivos que eles mutam e se adaptam às realidades e contextos que estão mudando o tempo inteiro. Então, as empresas elas têm que virar essas instituições biológicas, entidades biológicas que estão o tempo inteiro reagindo. mas essa capacidade ela só é conseguida ou conquistada conectando e criando valor conjunto. Não dá para subsistir em um ambiente tão cambiante achando que conseguimos fazer tudo sozinhos. E aí vem esse valor que traz o ecossistema para poder a partir das conexões e as dinâmicas que se geram nessa cadeia de valor continuar sendo sustentável e continuar gerando resultados na economia que temos hoje que é cada vez mais complexa. Então, quando a gente fala de ecossistemas nós temos vários tipos de ecossistemas não só empresariais esse é um tipo dos ecossistemas temos empresariais de conhecimento e de inovação eles têm propósitos diferentes mas no final a dinâmica de valor que eles criam é muito parecida e que os empregáveis são diferentes. Quando eu sou uma empresa e sou um ecossistema empresarial eu estou querendo gerar resultados que mantenham a minha rentabilidade. Quando eu sou um ecossistema de inovação eu estou querendo de alguma forma provocar e criar conhecimento e valor para a sociedade a partir desse conhecimento e cultura. quando eu sou um ecossistema que é um ecossistema que ele usufrui do conhecimento mas ele está mais para o tema de intersectorial ou seja conseguindo equalizar conhecimento e temas de resultados empresariais ou seja novos modelos de negócio nós estamos falando que a gente está aproveitando essa cadeia de valor de ponta a ponta gerando valor para as pessoas para a sociedade e para as empresas tudo junto então existem muitas variedades e o que a gente normalmente vê é uma confusão entre ecossistema e plataforma plataforma basicamente é a capacidade tecnológica de orquestrar um ecossistema ou seja eu tenho uma plataforma que me permite na visão de tecnologia associar esses atores dentro do ecossistema e gerir esses atores mas a plataforma em si mesma não é o ecossistema são as relações que esses atores têm o que cria o ecossistema então o interessante é que estamos em um momento em que a gente confunde porque estamos num momento que a gente chama de sharing economy né o economia circular onde a gente está tentando criar valor para toda a cadeia de toda a nossa produção na visão empresarial ou operação mas a gente usa as plataformas para poder ter mais cobertura dentro dessa cadeia então por isso que nós temos essa dupla visão mas o mais importante aí o próprio Eduardo falou é a gestão do ecossistema que começa obviamente na cabeça dos líderes e ver o potencial que esse ecossistema vai trazer para uma visão de estratégia e criação de valor recorrente para a empresa e depois conseguir gerir porque ecossistema significa associar criar sinergias e gerir sinergias significa trabalhar com culturas diferentes com atores diferentes e com pensamentos e estratégias que também às vezes elas são diferentes mas tem um bem comum tem um propósito comum que é geração de valor só que o entregado de valor para cada um desses atores é diferente no ecossistema então é uma complexidade enorme e aí estão os desafios de como a gente tem por um lado uma grande responsabilidade criando ecossistemas porque eles são maiores do que só entrega de lucro de novo valor como um todo e por outro lado é como a gente cria essa capacidade de continuar crescendo e continuar olhando o que está pela frente no mercado para poder reagir nesse ecossistema aí o Luciano eu não sei se ele a Luís acho que caiu né mas voltei voltei agora nós estávamos perplexos eu acho que agora é a vez do Silvio mas você que comanda isso aí Silvio a minha pergunta para você é o seguinte primeiro essa visão da Mari como empresa como um ser biológico você concorda com ela e qual é o líder que a empresa precisa ter nesse contexto Silvio você está mutado com o microfone está mutado Silvio alguém der teu nome ao microfone ele não estava ele não estava fora do ar mas vamos lá boa noite a todos e a todas é um grande prazer estar aqui obviamente com tanta gente tão massa tão legal para discutir essas coisas eu poderia adicionar ao que Mary estava dizendo para começar o seguinte pessoas são ecossistemas a gente não pode reduzir uma pessoa a um corpo ou a uma mente ou a um papel particular na sociedade como cliente ou usuário eu em particular não acredito que há uma pessoa que é um cliente de alguém pessoas são pessoas e vez por outra elas se encontram com fornecedores diferentes de seja lá o que for e agem como clientes naquele espaço tempo particular naquele contexto espaços tempos são contextos particulares onde você se encontra com alguma outra relação sua eventualmente pode ser de fornecedor e consumidor mas é conceitualmente na minha opinião estranho a gente falar de clientes e de propriedade de clientes os meus clientes os clientes não são seus você não os detém eles não lhe pertencem eles têm uma vida própria e agem como agentes independentes agentes estratégicos independentes no contexto de um ecossistema empresas são ecossistemas que agem dentro de outros ecossistemas conjuntos particulares de configurações de agentes de todos os tipos instituições as mais diversas que constroem mutuamente mercados sociedades seja lá o que for Mary está absolutamente certa quando ela diz que plataformas combinações de infraestruturas serviços e aplicações são o que habilitam ecossistemas em particular ecossistemas digitais e um em boa parte esses ecossistemas são criados por efeitos de rede são criados pela mobilização induzida de agentes estratégicos ou não induzida do ponto de vista de eu tento fazer com que pessoas e organizações se mobilizem para criar os efeitos que vão eventualmente se eu sou o estrategista de um negócio me beneficiar ou beneficiar a minha comunidade ou me beneficiar que é o que eu prefiro enquanto beneficia a minha comunidade porque assim se torna sustentável eu acho que a gente tem um problema particular nesse especial momento que nós estamos vivendo da grande transição digital que é da troca das teorias não só dos negócios mas dos ecossistemas não é Luciano estava se referindo a gente ir para a indústria 4.0 por exemplo a Alemanha vai lá e define indústria 4.0 vai ser isso aqui eu acho que ela está profundamente errada não vai não não vai não eu já vi isso acontecer na história da humanidade várias vezes Luciano já viu acontecer na história da economia várias vezes e eu me lembro que no começo da década de 80 os japoneses o Japão num projeto nacional estratégico gigantesco definiu um negócio chamado 5th Generation Computer Systems FGCS está lá na Wikipedia para quem quiser procurar 82 que era o seguinte depois de computadores a válvula a transistor a circuito integrado e a microprocessadores a gente ia ter supercomputadores com milhões de unidades de processamento que iam ser capazes de resolver o problema de processar inteligência artificial em tempo real não rolou o Japão é totalmente irrelevante no espaço computacional global apesar do fato de que sim tem o computador mais rápido do mundo isso deu certo Fugaku hoje é o primeiro computador computador mais rápido com 7 mais de 7,5 milhões de unidades computacionais da lista dos computadores mais poderosos do mundo mas o Japão é totalmente irrelevante no cenário global de software como se visse por exemplo de plataformas digitais sejam elas quais forem para basicamente qualquer aplicação aberta de mercado a não ser em certos setores industriais então tem uma coisa que as lideranças precisam talvez entender no momento é que nós estamos fazendo uma troca de tempo é que o futuro chegou do futuro e que as teorias T1, T2, T3, T4 que os negócios vinham usando para viver no presente até agora não servem mais para o futuro o principal problema das lideranças é entender uma teoria de mudança que transporta a última teoria do passado para a primeira teoria do futuro na realidade eu estou dizendo assim para dizer que não é assim que acontece é entender qual é a teoria de mudança que transporta a primeira teoria do futuro para o presente porque há uma cisão de entendimentos de mundo há uma cisão no entendimento de pessoas há uma quebra no entendimento de mercados todos competem contra todos em tudo em todos os mercados na realidade num mercado só onde não há barreiras entre mercados um dia você acorda e a empresa de varejo comprou um negócio de mídia no Brasil no outro dia você acorda e um banco investe numa empresa de varejo que não tinha nada a ver com ele no outro dia você acorda isso acabou de acontecer essa semana no Recife uma empresa de validação e verificação de crédito junto com a rede de postos de gasolina investe numa fábrica de motocicletas elétricas e a ideia da primeira de crédito é validar o crédito para a motocicleta ficar mais acessível e da segunda é deixar de ser uma rede de postos de gasolina para ser uma rede de postos de energia numa outra transição gigantesca que está havendo entre combustíveis fósseis e renováveis e está tudo representado ali naquele mesmo lugar que de repente era uma fábrica de motos elétricos então eu acho eu acho que a grande a mega dificuldade dos líderes entre todas as coisas que estão em transição é reentender-se como pessoas numa organização e como articuladores dessa organização como articuladores da rede da organização partindo do princípio inclusive que a gente não é um corpo e uma mente a gente mesmo cada um de nós é uma rede que está disputando espaço no nosso fazer no nosso pensar com cada outra parte de nós próprios nós não somos exatamente indivíduos nós somos redes cada um de nós é um ecossistema e eu acho que essa noção está perdida no tempo vez por outra ela aparece vez por outra alguém fala disso mas tem muito líder que acha que isso é viagem e os que continuarem achando isso tem uma viagem que eles não vão fazer que é a viagem do futuro para o presente porque o futuro vem do futuro Obrigada Silvio vamos lá eu caí aqui e vi que Luciano Coutinho estava querendo pegar pegar carona na fala e já intervi mas Luciano deixo você livre para alguma intervenção e também assim um ponto que eu que eu você né com sua larga experiência em políticas públicas em estudos de políticas públicas e no seu artigo você fala muito da importância de ter estratégia clara de país que isso pode induzir as empresas a alcançarem um novo estágio né como é que a gente como é que a gente pode ter uma estratégia clara de país que nos antecipe um futuro que muitas vezes as próprias empresas não estão conseguindo ver e o próprio governo mas vamos lá fique à vontade para ir nesse caminho ou para em qualquer ponto aí que você possa ter sido provocado quero deixar mais assim solto para a gente trocar ideia entre vocês sem microfone Luciano agora é você Luciano tá liberou não tinha tinha desligado o microfone acontece toda hora né mas o é o seguinte não é só o governo a liderança no país ter uma visão de futuro e ter uma visão de futuro que realmente reflita esse futuro possível né esse futuro consiga pelo menos vislumbrar uma uma dimensão desse futuro é preciso que as lideranças privadas é preciso que as lideranças na sociedade no sistema intelectual do país na universidade tenham visão de futuro tá e é é muito precioso isso ter essa visão de futuro elas podem até não serem perfeitamente convergentes ou serem em boa medida irrealistas ou não se concretizarem na linha que o Silvio tá lembrando aqui da estratégia japonesa dos anos 80 o Japão tinha uma fixação em visões do futuro essas visões de futuro eram feitas de maneira tripartita eram tecnólogos cientistas e a turma das empresas traçavam prospectivas tecnológicas de 10 anos depois passaram a fazer prospectivas tecnológicas de 25 anos isso era era renovado a cada 5 anos e com base nessas visões de futuro todas estruturadas né se buscava esse tipo de planejamento etc que não necessariamente vai aquilo ali os seres vivos as forças do mercado as forças da empresa etc o fato que foi uma sociedade que que envelheceu né ela envelheceu fisicamente ela não não necessariamente vai corresponder mas eu só dizendo que que não por outro lado não ter nenhuma visão do futuro é uma é uma coisa complicada porque ela dificulta a coordenação entre os atores ela dificulta a articulação de ecossistemas né então certo compartilhamento de visões de futuro é relevante eu quero eu quero só chamar a atenção o seguinte olha se você olha para as estatísticas do número dos números de população no mundo que estão ligadas a rede a internet o dado de 2017 dá aproximadamente 49 e meio quase 50% né da população mundial a época era 3 bilhões e 500 milhões de pessoas um pouco menos da metade da população mundial conectada à internet ou por smartphone a grande maioria era o smartphone ou por um tablet ou por um computador ou por algum outro dispositivo de acesso as projeções para 2025 puxavam esse número de metade para cerca entre 60 e 66% eu não sei se o Silvio lembra dessas dessas projeções né se você chegar projetar para 2050 o número eu achava até exagerado chegava a quase 100% da humanidade conectada à rede isso significa que mesmo as pessoas mais pobres mais destituídas da África de outros lugares muito defasados em termos de renda países muito pobres teriam condições de ter acesso à rede etc à internet mas quando a gente olha por exemplo e vem o 5G nós estamos atrasados no 5G a concorrência para o 5G está aí marcada para setembro mas o TCU não se sabe exatamente se vai ser em setembro ou não enfim tem dúvida e em outros países o 5G a China está fazendo a instalação do 5G aceleradamente o 5G é um salto quantitativo tremendo em relação ao 4G o 5G a 5G não é uma continuação da 4G então na verdade este mundo digital está se agigantando uma parcela muito grande na sociedade humana global está entrando nessa vida digital crescentemente é uma mega tendência vai e ela representa um choque de como inclusive de como se socializar de como viver de como interpretar de como se informar é uma coisa que impacta o estilo de vida das sociedades impacta a política impacta as compreensões impacta a vida empresarial porque ela vai facilitar que certas plataformas se montem de maneira mais rápida mais eficiente que outras e passem há uma coisa curiosa aqui nesses sistemas que é a tendência a que certas tecnologias certas plataformas que juntam serviço com os equipamentos e com as soluções com os sistemas prevaleçam de tal forma por conta das economias de rede de escala que é a famosa coisa assim o vencedor ganha tudo leva tudo esse é um tipo de risco que está muito presente no mundo digital mas esse mundo está avançando e nós não temos é um pouco a angústia que eu sinto no país eu vejo que no sistema empresarial há uma minoria que está crescendo mas ela ela é uma quarta parte no máximo das lideranças empresariais que entendem o que está acontecendo e que anseiam ao mesmo aspiram estar de alguma maneira migrando para esse futuro enxergam alguma coisa vislumbra esse futuro e querem migrar para esse futuro e querem capturar essas essas mas eu acredito que há um pedaço da sociedade um pedaço das empresas que tem dificuldades que tem dificuldades pela pela escolaridade tem dificuldade pela formação envelhecida pela falta de visão pela falta de visão das lideranças das próprias empresas e que isso deveria inspirar política deveria inspirar política mais ativa de formação porque para você pensar eu usei a metáfora do 4.0 que foi uma concepção alemã no fundo o 4.0 é uma digitalização de uma cadeia de valor de ponta a ponta etc obviamente com a cadeia de valor é uma coisa muito complexa eu posso ler uma cadeia de valor de uma empresa como um ecossistema posso lê-la de outra forma mas ela é uma digamos assim é uma concepção no fundo em que as ferramentas de digitalização os potenciais de digitalização vão se vão ser alavancados o 5G é uma forma de alavancar outra forma de alavancar isso é que os softwares e os processadores dedicados a interpretação de imagem a robotização ao veículo autoguiado a capacidade de processadores que vão estar dedicados a inteligência artificial porque você vai acumular muito dado obviamente se estruturar os dados se analisar se estruturar os dados para permitir o processo de aprendizado então o desenvolvimento de algoritmos vai ficar facilitado então você começa a poder automatizar e poder processos que hoje não são passíveis sequer de imaginar que eles possam ser automatizados então esta transformação é poderosa e eu sinto que nós temos déficit de compreensão disso isso é o que é verdade Luciano a gente tem real oi finalizou eu me estendi de volta peço desculpa não está ótimo Luciano você trouxe uma visão bem completa né e instigou aqui várias perguntas das pessoas que estão nos ouvindo e você falou de vários aspectos que estão sendo tratados nesse book dois no book um e no terceiro também que será dedicado as condições de acesso e adoção nós vamos falar de capacitações tanto do setor empresarial como trabalhadores dos governos né dos gestores públicos sobre infraestrutura então mas você deu um overview bastante interessante tem aqui uma pergunta que eu já eu vou jogar para o Eduardo considerando que aí tem várias pessoas também é elogiando aí a participação suas e agradecendo pelo conhecimento que vocês estão compartilhando Eduardo o Marco Santos pergunta como será a capacitação para a transformação digital o César além de de seu instituto de pesquisa também tem a sua ponta né de capacitação a própria fundação Dom Cabral tem vários vários cursos treinamentos voltados para não só transformação digital mas iniciativas para apoiar a fluência digital dos nossos executivos esse projeto faz parte desse desse nosso interesse de aumentar a fluência digital a gente imagina que ajudando os executivos a entenderem as tecnologias suas aplicações e como elas podem ajudar a modelar novos modelos de negócio nós vamos avançar nessa de uma maneira geral no nosso setor empresarial e aí o Edson Ferman que também fala que transformação digital passa por cultura da organização mas o modelo de negócio é o mesmo então enfim dá uma navegada por capacitação e modelos de negócio na era digital legal muito boas perguntas vamos começar pela parte de cultura a gente tem conversado com muitas empresas e efetivamente é um dos principais desafios no processo de transformação primeiro porque se a gente está falando de transformação em empresas maduras a grande parte do time dessa empresa dos colaboradores eles fizeram sucesso de carreira no mercado ou mesmo na empresa no momento usando ferramentas não digitais a inserção das ferramentas digitais nos processos e muito mais falando agora nas relações com o consumidor mesmo nos produtos da empresa é uma coisa muito mais recente então existe uma carência clara de entendimento de como aplicar essas novas ferramentas para construir uma nova organização associar isso também o fato de que não tem uma pesquisa aqui no Brasil mas nos Estados Unidos eu acho que é uma referência a expectativa talvez que lá seja um pouco melhor quando a gente olha para o boarding das empresas os conselhos cerca de 70% é considerado iliterado digitalmente o que significa isso? o cara pode ter um celular um smartphone mas ele não entendeu ainda que um smartphone é um computador de bolso e usa o smartphone por exemplo para fazer ligação somente e quando precisa de alguma coisa no Google ele vai para um desktop tem muita gente que ainda está nesse momento e quando a gente olha para o boarding de empresas que a gente está vendo que é composto pela maioria por pessoas com essa formação só potencializa o problema de fazer um processo de transformação então a primeira etapa nesse processo de transformação ele passa exatamente por como é que eu monto um time que olha para o negócio atual que ainda dá resultado e consegue ainda explorar ou expandir um pouco desse negócio e ao mesmo tempo eu crio um outro time que começa a experimentar novas formas de se relacionar com o consumidor novas formas de se relacionar com os colaboradores novos produtos onde o componente digital e a inovação contínua o processo de inovação da criação desses produtos ele é completamente diferente do que a gente via no passado esse é um grande desafio então a primeira etapa certamente passa por formação na César School a gente tem cursos de formação um em em estratégia que a gente chama o MIST Master in Strategy Transformation e o outro em gestão de negócios na era digital que é o Gmed são dois cursos para formação de executivos e temos os cursos de graduação e de mestrado e doutorado também profissionais em ciência da computação engenharia da computação e design que são conhecimentos mais específicos para quem está na área mas toda empresa todo executivo ele vai ter que entender como se utilizar de dados como se utilizar de inteligência artificial como que as estratégias deles mudam no momento que o contexto de competição por conta dessas plataformas digitais também mudou e como é que ele monta o próprio negócio o modelo operacional das empresas pode ser completamente diferente e ao mesmo tempo elas entregarem a mesma coisa tem um caso muito conhecido e super interessante que é o da Dollar Shave Club eu acho que é de 2012 foi vendida para a Unilever por um bilhão de dólares em 2016 quatro anos depois onde uns garotos eu digo garotos que eu acho que estavam na faixa de 30 eu agora estou com 55 montaram num vídeo fizeram um serviço montaram um serviço de entrega de lâmina de barbear em casa só que por trás você tem uma plataforma coordenando quem fabrica embalagem quem entrega esse negócio todo ele só tinha casca é muito do que a gente chama a casca digital em cima de negócios analógicos não tem investimento no desenvolvimento da lâmina que é um modelo completamente diferente do King Kong digamos assim do mercado na época que era que era gilete mais de 70 anos de existência quase 80% do mercado de lâmina de barbear que era completamente vertical né então essas plataformas elas permitem também a construção de negócios que aparentemente são uma coisa só mas são pequenos pequenos negócios integrados tão bem integrados através de plataformas digitais que parecem um só um grande né é como se fosse um ouriço composto de várias partes que juntos fica um bicho bem grande e consegue competir com as empresas que estão aí estabelecidas há muito tempo que não trabalharam o modelo de negócio então respondendo aqui um pouquinho juntando as duas coisas né essa habilidade de construir ou redesenhar o negócio é usando do que as plataformas digitais permitem né é uma habilidade que talvez a maioria dos gestores das empresas tradicionais as empresas que estão por aí há mais de 20 anos né não tem né e se não adquirirem né muito provavelmente as empresas não vão resistir mais muito tempo porque a qualquer momento uma combinação dessas cascas digitais né com pequenas empresas ou pequenos negócios articulados muito rapidamente de forma muito ágil muito integrada pega um pedaço grande se não pegar o pedaço inteiro do negócio da empresa estabelecida é isso aí é por isso que a gente temos a obrigação de fazer esses alertas né nas capacitações que a gente faz e aí Mary queria te fazer uma pergunta aqui qual a Stefanine né como uma empresa desenvolvedora integradora qual é o papel de empresas como as suas que já internacionalizaram né você é a diretora global de inovação do grupo Stefanine qual o papel de empresas como Stefanine na transformação digital das empresas aí pensando no ecossistema bom eu até queria intervir justamente com o tema do Eduardo porque porque as empresas elas estão sendo pressionadas até que ter essa capacidade de inovação porque elas precisam de novo sobreviver tá é uma questão de sobreviver e como a gente faz para sobreviver entendendo o que vem pela frente e reagindo rápido eu não falaria da Stefanine como uma empresa de desenvolvimento tá nós já faz muito tempo nós somos mais disso né porque a gente inclusive tentando antever o que vinha no mercado faz 10 anos começamos a construir nosso próprio ecossistema hoje a Stefanine são 25 empresas além de todas as operações internacionais que você mencionava Eloisa mas essas empresas elas têm uma diversidade de objetivos e entregáveis que são muito além de tecnologia né temos tecnologia mas temos outras capacidades muito interessantes porque a gente teve que mudar eu vou falar do que isso e Stefanine mas isso se aplica para quem está sendo pressionado porque o mercado precisava outras competências inclusive das empresas de tecnologia precisava de partners de negócio e não só de desenvolvedores então a gente olhou o futuro entendeu as premissas que o futuro iria trazer para o mercado e seu futuro claro a gente tem que ir na visão de o que ele faz que eu precise me mexer hoje não é para esperar que ele chegue eu tenho que me mexer desde hoje para me preparar para o futuro e a partir disso eu consigo começar a construir capacidades né não se chega a transformar de um dia para outro por isso que temos que começar hoje para atender o futuro trabalhar em ecossistema é muito importante para poder a gente associar essas capacidades que nós não temos no cor do negócio mas que elas serão vitais para sobreviver aos novos desafios que estão sendo de alguma forma apresentados no mercado então a Stephanie não tinha certas competências a gente foi associando isso no nosso ecossistema de inovação que é um ecossistema que ele iniciou como fechado seja empresas do grupo Stephanie hoje a gente tem um ecossistema de inovação aberta onde a gente traz outros atores sejam clientes sejam partners sejam startups para cocriar juntos as soluções que a gente entrega para nossos clientes e uma coisa também muito importante do mercado atual é a condição de que nossos clientes e eu estou falando não necessariamente B2B eu estou falando também os consumidores se a gente tem clientes B2C mas nossos clientes eles agora eles estão querendo soluções em tuem eles não querem só um pedaço da solução então quando eu falo por exemplo de saúde o cliente que seria o paciente ele quer bem estar ele não quer só saúde mas agora com tudo o que aconteceu na pandemia bem estar é uma categoria muito mais ampla que dá novas oportunidades de negócio para esse segmento que antes era só saúde eu sou farma ou sou algum nicho específico da saúde então você começa a criar novas escalas e novos domínios sobre um tema que para o cliente ou usuário ou consumidor são agora em tuem é ponto A até o ponto B não são pedaços hoje o obtubidão que tem que ser atendido completamente eu vou colocar outro exemplo mobilidade mobilidade não é só ter um carro não é mais no passado a gente pensar mobilidade e o sonho de uma pessoa para a mobilidade era ter um carro hoje mobilidade eu poder me locomover usufruir de serviços que me permitam fazer um circuito e fazer essa experiência uma experiência relevante na locomoção então ficou mais sofisticado esse querer do nosso cliente e a gente tem que reagir ao mercado que também tem novos incumbentes ou seja não estamos só nós atendendo como segmento core se não temos outros que a gente não imaginava que entraram no jogo a gente pode ver bancos por exemplo como um grande exemplo bancos até faz pouco estou falando cinco seis anos atrás eram os líderes chegaram as fintechs já fizeram disrupção chegaram as bitechs os bancos se preocuparam em realidade hoje qualquer um pode ser solução financeira porque a solução financeira está embutida em jornadas de negócio que não são proprietários do banco e aí qualquer um pode oferecer e aí vem todo o tema de open banking sendo o disruptor do modelo de negócio então quando falamos de ecossistema falamos de como a gente continua escalando resultados continua escalando valor e conhecimento é uma época em que estamos sendo pressionados por todos os lugares legal Mary você trouxe aí vários temas que a gente e o pessoal que está nos assistindo também está trazendo vários temas que estão no livro nós temos um artigo sobre open banking temos um artigo sobre blockchain nós não teremos tempo de explorar todas as perguntas aqui mas sugiro a leitura dos artigos o livro será lançado amanhã também temos uma pergunta do Nelson da Ávila sobre a sociedade 5.0 conceito japonês seria o caminho no primeiro livro que já está no hot site tem um artigo sobre isso e vários artigos no primeiro e no segundo sobre o papel das empresas nessa digitalização inclusiva e responsável Silvio uma última pergunta para você e aí eu deixo um minuto finalzinho para cada um para a gente encerrar estamos chegando no final do nosso bate-papo infelizmente mas vamos lá tem outras perguntas aqui que nós não teremos tempo agradecemos e tentaremos encaminhar para os nossos convidados Silvio o futuro vem do futuro que dica você dá para quem está nos assistindo em especial os executivos a pensar o futuro pensar e executar e planejar a estratégia dos seus negócios a partir desse futuro como olhar o futuro a partir do futuro que dicas eu acho que a dica principal é criar é criar tempo no presente para prescutar o futuro para ir lá no futuro e tentar trazer coisas para o presente veja tem uma coisa tem um entendimento fundamental dos negócios e da sociedade que descreve o tempo mais ou menos da seguinte forma as coisas vinham acontecendo isso é uma uma descrição do tempo como uma teleologia a gente arruma o que aconteceu de tal maneira que cria uma descrição coerente do passado até o presente e aí a gente está no presente executando o passado como norma tem um bocado de coisa que foi normatizado que foi estabelecido que nós criamos performances ao redor dessas coisas e que nós temos responsabilidade de executá-las no caso das empresas cada uma dessas coisas que eu falei corresponde ou a estruturas ou a normas ou técnicas ou métodos e processos e medidas dentro das empresas os processos de responsabilização por exemplo as normas técnicas os padrões de conformidade dentro dos processos de execução tudo muito bonito mas tudo muito linha de produção tudo muito linha de produção do presente a partir de coisas que a gente aprendeu no passado a metáfora da linha de produção da linha de produção industrial ela não se aplica a tempos de transição veja a linha de produção industrial de Ford ela fez uma mágica ela criou novos métodos de produção se a gente for para um assunto que Luciano entende muito melhor do que a soma de todos nós aqui que é a teoria do desenvolvimento econômico e voltar para Schumpeter no livro que ele publicou sobre isso em 1912 está escrito lá a gente não precisa ler nada de novo está certo quando você mexe na estrutura e organização ou alinhamento e configuração se você quiser dos fluxos nos mercados você cria possibilidades de existência de novos produtos novos serviços novos formatos de articulação de produtos e serviços novas formas de organização dos negócios e consequentemente novas arquiteturas de criação de entrega e de captura de valor plataformas digitais conjuntos de infraestruturas e serviços que começaram a existir basicamente com a nuvem computacional elas não vêm lá de Google pela definição de Eduardo inclusive Google é uma empresa velha de 98 então as empresas que tem mais de 20 anos podia ter por exemplo Google a Microsoft precisam fazer uma transformação digital e precisam aprender o que é o mundo digital porque elas têm não são todas as empresas que tem mais de 20 anos eu botaria as empresas um pouquinho mais antigas e claro tem empresas que foram fundadas em 2015 que são velhas foram criadas com um conceito velho de uma linha de produção de coisas do passado no presente quando a gente quer fazer transformação quando a gente quer fazer adaptação e evolução não eu me adapto eu troco pequenos componentes do meu DNA eu evoluo eu troco pequenas estruturas do meu DNA não são mais componentes quando eu me transformo eu troco o meu DNA essa troca de DNA exige que a gente mude essa máquina que vem a máquina do tempo das empresas eu venho do passado estou aqui consumindo passados e me preparando para ir para o futuro a gente tem que mudar por uma outra máquina para uma outra máquina aliás a gente tem que olhar do presente para os futuros possíveis e capturar esses futuros capturar alguns futuros ou um ou outro futuro que a gente se sinta mais capaz de transformar em execução quando a gente captura um futuro desses e se transforma em execução aí ele vai para o passado a linha do tempo é para o outro lado eu mando futuros para o passado através do presente ao invés de mandar futuros aliás passados para o futuro através do presente a vasta maioria dos negócios trabalha nesse modo imprimir passados e tentar transformar em futuros aí você diz vamos cortar os custos porque a gente não consegue competir com alguma coisa nova que acabou de aparecer que ao invés de vender automóveis entrega mobilidade que a Mary estava falando eu não consigo competir num espaço onde as pessoas estão tendo acesso a serviços de mobilidade eu não consigo competir vendendo automóveis é outro negócio completamente diferente a pessoa paga 30 reais para ir de um ponto para outro e o veículo mais barato do ponto para outro custa 30 mil reais são três ordens de magnitude a discussão é outra inteiramente então o que é que acontece plataformas digitais que são possíveis por causa de duas coisas em 2006 pela primeira vez a gente teve computação como serviço as a business na nuvem em 2006 chegada organizada de Amazon AWS estava desorganizado desde 2002 eles organizaram o modelo de negócio em Amazon AWS aí você fez uma coisa mágica você tirou o capex o investimento de capital na compra de metal para fazer os seus servidores num prédio com ar-condicionado de energia assim por diante você zerou isso você transformou computação em serviço a nuvem é isso computação como serviço que eu consumo como fluxo veja os fluxos de Schumpeter eu consumo computação como fluxos e pago por uso é que nem uma torneira d'água mágica não preciso ter capex para criar startups em 2006 também não foi a Apple foi a LG a LG saiu até desse mercado ainda esse ano lançou o primeiro smartphone é outra mágica uma máquina como o Eduardo disse uma máquina programável conectada que informatiza pessoas não está mais em cima da mesa está na pessoa você levou computação para as pessoas e zerou o capex de criar startups digitais qual é o resultado uma explosão cambriana de funcionalidade algumas das empresas digitais de maior sucesso hoje nasceram com uma função uma única função normalmente completamente ridícula e desdenhada por todas as outras empresas ao redor delas inclusive as empresas digitais esse é o caso de WhatsApp vou mandar mensagem de uma pessoa para outra Facebook nem ligou por que não ligou? porque nos Estados Unidos por causa do espectro regulatório de lá SMS funciona no Brasil botaram uma regra que você pode entregar um SMS um torpedo em 72 horas 3 dias nos Estados Unidos não mandou tem que receber tanto que a adoção de WhatsApp nos Estados Unidos hoje é abaixo de 60% ao contrário no caso do Brasil entre os usuários de internet de 100% porque aqui SMS nunca funcionou certo? então nasceu com uma funcionalidade de mandar SMS foi comprada por 19 bilhões de dólares com zero de receita certo? é disso que vem nós estamos falando do futuro vindo do futuro desse jeito 5G vai fazer isso 5G não é uma mudança no smartphone que está na minha mão agora é a possibilidade de você conectar um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado o maior impacto de 5G vai ser na indústria sabe por quê? porque um carro autônomo ele gera 4 terabytes de dados por dia tem 100 milhões de linhas de código gera 4 terabytes de dados por dia para diminuir o custo do carro autônomo o que é que eu tenho que fazer? computação na nuvem sensores no lugar do carro vasta maioria da computação mais complexa na nuvem por exemplo de predição diminui a velocidade que eu nuvem estou vendo um negócio que você não está vendo que é um carro que vai furar o sinal e vai atravessar e vai bater em você eu posso prever isso a partir da nuvem o carro não pode localmente porque ele não está vendo a outra rua do outro lado dados e conectividade juntos são a grande tendência uma das grandes tendências que a gente vê aí o 5G vai permitir gente nós precisamos finalizar eu vou dar 30 segundos para cada um dar uma finalização aí obrigada a vocês novamente vamos começamos com a vamos então começamos aqui as mulheres bom só para falar que nós estamos em um mundo bani que é um mundo que é ansioso que é frágil que é não linear e é incompreensível a gente saiu do mundo VUCA agora estamos nesse mundo que é um mundo que apresenta desafios grandes os ecossistemas eles trazem características que nos permitem sobreviver eles por um lado nos ajudam a criar escalar atender novos mercados de novas formas com capacidades novas que nós precisamos para ter essa dinâmica evolutiva eles nos ajudam a capturar novos valores porque os ecossistemas apuntam valores humanos e como eu resolvo esses valores humanos criando resultados econômicos e também eles nos permitem criar uma atuação que combina colaboração e concorrência que é super saudável dentro do mercado porque a gente está por um lado sendo partner e por outro lado sendo concorrente e crescendo juntos então basicamente estamos num momento que temos que aproveitar e para isso temos que mudar o mindset de como fazemos essa leitura do que são oportunidades de negócio e ecossistemas legal obrigada Mari Luciano olha eu vou pegar essa última frase do Silvio e dizer o 5G está aí batendo na nossa porta daqui a pouco e vai ter um impacto grande para a indústria indústria o que eu tenho que dizer para a indústria brasileira é o seguinte olha indústria é possível trazer o futuro para o seu passado é possível pegar a máquina antiga sensorizar e ela vai conversar com as outras com a internet e tal é possível fazer é possível fazer um processo de retrofitting dos seus processos é possível migrar não jogue a toalha e ache pense que a digitalização é algo inacessível para você não é pense o futuro e busque trazer o futuro para o seu presente para o seu passado e para o seu presente porque é possível também trazer o futuro para o passado as fábricas brasileiras tem máquinas de idades as mais diferentes que convivem de uma maneira meio caótica entre si isso pode ser otimizado em alguma medida não tão perfeita mas pode significar um grande salto de eficiência para você não tenha medo da digitalização não tenha medo de entender e pensar um futuro e traga ele como uma força o presente obrigada Luciano Eduardo e depois o Eduardo a gente fecha tá Silvio legal vamos lá então gente a mudança agora é a nova norma e certamente acelerada a gente tá entrando já estamos num mundo que é híbrido onde a competição é em rede onde o que é mais importante é aprender rápido ser criativo e resiliente conseguir se adaptar se a mudança cultural na sua empresa não olhar para esses aspectos muito provavelmente você não vai estar no jogo daqui a um tempo então fica atento a isso vai à luta e conta com a gente do César e da FDC quando precisar muito bom obrigada eu queria agradecer a todos mais uma vez aos nossos quatro convidados ao Carlos Arruda meu companheiro de coordenação do projeto a todos que estiveram conosco no YouTube no LinkedIn e aos patrocinadores também a BDI CGE Tóxio Stefanini e Tecban e convidá-los a todos para estarem conosco na última rodada do do evento né de último evento de lançamento desse segundo livro que vai acontecer amanhã às 18 horas tá então já o o link foi colocado aí para vocês o convite para amanhã às 18 horas muito obrigada parabéns a todos que tiveram conosco o agora o a e e o e o o e e e e